Os faróis, o que é isso? O que é o pessoal? O que é os faróis? Deixa ele agora É, deixa É, já estarou já O faró Acho que é isso mesmo Acho que sim E para lá longe Para que ele não seja atropelado também É, porque ele para de um jeito ali que é perigoso para ele Se atropelado Agora O faróis também é perigoso Então não tem que escolher um, né? Em relação a moto não tem alguma coisa que não seja perigosa É, mas não tem que escolher É, mas não tem que escolher É, mas não tem que escolher Não tem que escolher É, mas não tem que escolher É, mas não tem que escolher Soube de um artista esses dias Olha, faz umas coisas assim Eu sei que é coisa de artista, mas é meio doido Ela viveu na época da Bósnia Que teve aquelas guerras lá E os pais dela Também, acho que lutaram na segunda guerra Aconteceu alguma coisa assim E por conta dessas guerras Que existem em relação ao país dela E na vida dela Ela é assim, uma pessoa Acho que ela é bem triste E ela faz coisas assim Que denunciam a guerra Pelação à morte também Que nem ela gravou uns vídeos Em que parece que ela tá sofrendo algum tipo de tortura Ela grita, ela... Ela faz umas coisas assim muito esquisitas Aquela gordinha do Eclipse Não, é que é mais ou menos isso Mas só que essa mulher tem um fundamento puramente artístico Certo E ela até cortou com um gilete a barriga dela E formou uma estrela de cinco pontas Eu fiquei pensando assim Essa mulher aí deve ter... Não deve ter... Assim, lembrou-se muito feliz da infância Pior do que a... A prequim da cidade É, bem pior Enfim Aí a última que ela inventou Essa mulher Foi ficar sentada Numa cadeira Na exposição Ela era Como se fosse o... A pintura A escultura Ou alguma coisa do gênero Ela ficava lá em exposição E tinha uma cadeira Na frente da mesa Em que ela estava sentada Aí as pessoas faziam uma fila imensa Pra sentar na frente dela Porque todo mundo estava curioso, né? O que é que essa mulher vai fazer? E ela só ficava olhando pra pessoa que estava diante dela Só olhando Faz nada E já... Muitas pessoas Sentaram na frente dela Como por exemplo Sharon Stone As pessoas famosas E anônimas Sim E muitas delas choravam E ela também chorou Muitas vezes E eu fico pensando assim Mas por que será que essas pessoas choraram? E ela também Acho que... Sei lá Será que as pessoas tiveram algum tipo de comunicação com ela? Só através do olhar? A cobertatriz e ator chora Só mandar chorar Chora todo mundo aí Tem que chorar Ai, nossa, uma coisa Todo mundo chora Mas... A tia Pata que não é atriz formada Se mandar chorar, chora Mas todo mundo chorou de verdade Inclusive a mulher É, a Roberta Ela também, ué Ela não faz essas besteiras? Imagina se ela não chora Se ela quiser Com licença, né? Que as que não conhecem Mas mãe, mãe Não acha que ela chorou assim Por ser atriz Nem nada? Roberta, você acha que choraram por isso? Todo mundo chorou por isso, Roberta Não tinha motivo pra chorar Que motivo poderia ter? Olhar assim um pro outro? Não sei, mãe! Roberta, acorda! Então, mãe É um fundamento puramente artístico É, é puramente artístico Jora todo mundo Essa hora Vai filmar chorando Ai, mãe Acho que não foi por causa disso Acho que foi Não foi Tinha uma coisa mais profunda Nesse daí Tinha sim Uma merda Se fosse pra fazer A merda Se fosse pra fazer a merda Se fosse pra fazer a merda A mulher não teria feito isso? É E aí que ela teria feito Ela não gravou tudo? Não Onde ficou isso, então? Onde você viu? Eu vi Numa exposição Tinha uma exposição E ela em pessoa Em carne Estava sentada Numa cadeira Pelada? Não Não, não tava pelada Não, não tava pelada Não, não tava pelada Tava vestida E ela ficava lá Sentada Na cadeira Aí as pessoas Faziam fila Pra sentar diante dela Ela em carne Ouço Não em vídeo Porque o vídeo Era pra outra exposição Certo Aí Ela estava lá Sentadinha No cantinho dela Aí as pessoas Sentavam Lá E ficavam só Olhando pra ela O tempo que quisesse Aí de repente Começavam a chorar Eu acho que tem Alguma coisa a ver Assim Em relação Essa coisa de comunicação Eu acho que Tem a ver com a coisa Mais profunda, mãe Só pode ser